Tá cheio de cara aqui. Nossa, que bala! Não irei me render! Troneta! Vai! Mais uma estatística de guerra. Isso, tá vivo ainda. Que isso? Cá estamos, em Chateau Thierry. A 100 km de Paris. E... Tentando impedir que os alemães atravessem o rio Marni. Olá, eu sou o Gustavo, existencial. Eu estou trazendo mais um gameplay de Beyond the Wire. Eu estou trazendo um gameplay nos últimos setores do mapa. Onde é bastante divertido, tem bastante trincheira. E a dinâmica e o realismo ficou muito legal. Então, se gostasse do vídeo, não esqueça de avaliá-lo. Se gostasse do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal. E bora lá. E foi. E foi. E foi. E foi. Eu vou te dar um pedaço de s**t Oh! Oh! Quem vai atravessar o rio Maffany? Vamos defender a Charlie Nossa, que bala que eu dei nesse cara Eita Gas Gas Que isso é um cara aqui Hello Peguei o cara Peguei o cara Eita Nossa, que bala Marek Vamos lá atravessar o rio Marni Eita 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 енного ... Que isso cara tomou a maço aqui Tá cheio de cara aqui Nossa, que bala Não irei me render Se eu pegar esse cara na smoke Peguei Cadê minha medalha Nossa, esse mapa tá muito bonito Estamos aqui na trincheira Charge Urra Vive na fãs Nossa, que calço Vamos para o fronte Para a terra de ninguém Nossa, que bala A gente vai lá Vamos lá Ficou 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 Pô, eles vêm, velho. Que jovem relógio que você vai embora. Tornado! 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 Vai! Fala, fecha! Faguete! Ataque! A França não irá se render. Mais uma estatística de guerra. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos por todas as parques. É assim que é a guerra. Ih, metralhadora inimiga. Que tal, boys? Enemy MD Off West. Eu vi. Eu vi. Que tal, boys? Não. Temos que atravessar a terra de ninguém. Não. Não. Temos um minuto. Antes que ele se atravesse nessas linhas. Temos um minuto. Nossa senhora. Vamos lá. Vamos lá. Temos um minuto. Vamos lá. O que é isso? Cuidado! Não, meu baguete! Estou vivo! Vamos ver o companheiro Cuidado! Ih, você vai morrer cedo Nossa, o tiro pegou no meu pé Tentando atravessar a terra de ninguém Ai Sim Sobrou o gás Ganhamos! Tentando 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 Tentando